Eu gostaria inicialmente de me apresentar, de me autodescrever. Eu sou um homem de cabelos pretos, penteados para o lado, cabelo curto. Eu uso barba, eu tenho uma estatura média, olhos levemente puxados, um nariz largo, uma boca grande. E eu uso hoje uma camisa azul listrada, uma calça bege e um tênis, um sapato preto. E atrás de mim temos aqui o logo e as informações relacionadas ao nosso congresso Genética Não é Destino. Para iniciar essa conversa, eu gostaria de agradecer essa possibilidade. E eu entendi, através desse convite que me foi atribuído, de falar sobre o capacitismo, sobre o preconceito na ciência, na área da saúde e no local que eu percorro no meu dia a dia. Isso foi um presente e uma possibilidade de refletir sobre um assunto tão pertinente e tão importante para todos nós. Eu vou passar aqui os meus slides. Eles estão sendo preparados aqui para a gente. E quando eu recebi esse questionamento em relação a essa pergunta, a ciência é capacitista? Eu optei por aumentar esse meu presente e aumentar essa pergunta. Ao invés de focar apenas no capacitismo, eu optei por falar sobre o preconceito como um todo na nossa sociedade. Com essa tentativa de deslocar o nosso olhar do capacitismo e ampliar isso para o preconceito como um todo, a minha ideia nesse momento foi representar mais pessoas. E é impossível, na perspectiva do pediatra, da minha área de atuação, eu não usar a criança para representar essa sociedade diversa como um todo. A criança, ela representa o adulto que foi lá atrás. A criança, ela vai crescer e vai percorrer diferentes espaços. E falar sobre a criança diversa é uma das minhas expectativas nesse momento. Os slides estão sendo programados para a gente. Eu vou tentar fazer essa passagem para a gente dar abertura nesse processo. Então, a partir dessa frase, eu optei por trazer três jornadas para que a gente conseguisse atingir uma resposta e uma reflexão sobre esse tema tão relevante. Se a ciência, ela é capacitista, se ela é preconceituosa. E essas três jornadas, a primeira delas, e eu vou descrever as minhas imagens para que a minha apresentação seja mais acessível para todos, essa imagem é uma imagem que tem uma mão espalmada, com fundo verde, e nessa mão tem sementes de diferentes características. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui a criança diversa, que eu vou abrir um parênteses extremamente importante já nesse momento inicial, que eu coloquei entre aspas porque eu vou partir do pressuposto que todas as crianças são diversas entre elas. Não é a criança com deficiência que é diversa em relação ao contexto. Não é a criança LGBT que é diferente de todos. Elas são diferentes entre elas e são essas as crianças que eu quero representar hoje aqui comigo e que eu trouxe elas aqui para que nos representassem e me ajudassem a discutir um tema tão relevante. A criança diversa e a jornada dessa criança vai se cruzar em muitos momentos com a jornada da ciência, do cuidar, do cientista, do médico, do profissional da saúde. E essa jornada muitas vezes começa quando essa criança nasce ou quando essa criança ainda está dentro da barriga da sua mãe. E essa jornada do cuidar, do preconceito, do capacitismo dentro da ciência precisa ser debatida aqui hoje com a tentativa de desconstruir preconceitos e de construir soluções em relação a essa temática. E a última temática e a última jornada que não poderia estar fora, que quando eu recebi esse convite de falar sobre um tema tão relevante, tão importante na minha vida pessoal, inclusive, a minha jornada não poderia estar de fora. O meu eu pediatra, o meu eu ciência e o meu eu criança diversa precisava estar aqui comigo hoje para conversar com vocês sobre algo tão relevante. E eu trago essa imagem, que é uma imagem de um pé. É um pé imaturo, um pé de um bebê, de um recém-nascido, de uma criança pequena. Esse pé é um pé pequeno, então talvez seja até de uma criança prematura. Ele tem os dedinhos dobrados, ele tem uma pele clara, avermelhada, o que mostra que essa vida acabou de começar aqui fora. E neste pé tem um oxímetro, que é um aparelho branco e azul, que aqui está representado, que de certa forma vai ser a minha ponte para que eu discuta as primeiras conexões e os primeiros contatos que essa criança vai ter na sua vida com a jornada da saúde e com o pediatra. Esse pé diverso, esse pé que aqui está representado, talvez neste exato momento que nós estamos vendo a foto, os seus pais estejam em volta dessa incubadora, recebendo informações e notícias, e talvez seja o primeiro momento que essa criança vai se deparar com preconceito a partir do momento que ela tem uma diversidade e que se torna aparente ou que se torna discutível dentro desse processo. Esse pé diverso, ele vai encontrar na saúde, ele vai encontrar nos contatos com os profissionais da saúde, muitos momentos no pronto-socorro, na enfermaria, na internação, na vida, na morte. E muitos desses contatos que esse indivíduo vai ter, ele vai acontecer e ele vai sofrer, de certa forma, algum tipo de preconceito em relação às suas diferenças. Essa criança diversa que nós trazemos aqui hoje, ela tem, e essa pessoa diversa, essa pessoa com deficiência, ela ainda tem em todo o mundo piores perspectivas de saúde, níveis mais baixos de escolaridade, participação econômica menor e taxas de pobreza mais elevadas, em comparação às pessoas sem deficiência, dados da ONU. Nesta imagem, representada por uma criança, essa criança, ela tem os olhos puxados, amendoados, ela tem os cílios longos, o nariz pequeno, um sorriso largo, com a língua entre os lábios, uma bochecha importante ali, rosada. É uma criança de cabelos castanhos, pele clara, que veste uma roupa cinza e, por baixo, um body, provavelmente, branco. Essa criança me parece estar feliz. E essa criança, ela tem nome. Essa criança, ela tem história. Essa criança, ela não é o código, o CID ou o diagnóstico que ela tem. É importante essa criança estar aqui com a gente no começo dessa fala, para nos mostrar que a diversidade e que essa criança, ela é um sujeito e ela é um indivíduo desde o momento zero da sua vida, quando os seus pais descobrem que ela está a caminho no processo de gestação. Essa nossa criança, ela veio para abrir para a gente uma conversa tão importante sobre essa diversidade. Um bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de deficiência e isso significa uma a cada sete pessoas se declaram ou compreendem que tem algum tipo de deficiência. Dados da OMS de 2011. E essa imagem, que representa uma cadeira de rodas, mas não representa exatamente só uma cadeira de rodas, representa uma pessoa que está segurando essa cadeira de rodas e que está utilizando esse recurso de mobilidade. Essa cadeira de rodas, ela é azul e preta, ela tem uma roda descolada com uma lagartixa, com cores diferentes, amarelo, verde, azul. E essa criança tem uma mochila nas costas. Provavelmente essa cadeira de rodas, ela está sendo utilizada por uma pessoa, por uma criança, no seu ambiente escolar. Vejam o giz de cera, o giz no chão desse chão escolar. E essa representação mostra o quanto a diversidade, ela é diversa em todos os seus aspectos. Existe diversidade dentro da diversidade. A diversidade é o único caminho que a gente tem. E dentro da nossa criança diversa, é extremamente importante que a gente não fique apenas focados na diversidade que nos interessa ou na diversidade que nos move. Essa foto, essa imagem de criança segurando uma bandeira, segurando uma imagem com as cores do arco-íris. E no centro dessa bandeira tem a frase, a criança e o adolescente LGBT existem. E entre parênteses, a palavra solidão e a palavra violência. Essas crianças, esses adolescentes, eles ainda precisam provar as suas existências, assim como todas as crianças diversas que eu quero trazer aqui comigo hoje para falar sobre diversidade. Essas crianças, a sociedade, ainda normalizam que eles sejam violentados verbalmente ou fisicamente nas suas casas, nas suas escolas, nos seus trabalhos, nas suas universidades e em diferentes espaços. A gente ainda entende que essa criança diversa, com todo o respeito que eu vou utilizar para este termo, criança diversa, nós entendemos que é ok essa criança, a criança trans, o adolescente trans, ser expulso da sua casa com 13 anos e ter uma expectativa de vida de 30, 35 anos. Essa criança, ela precisa ser representada aqui hoje por mim, como pediatra, que está falando para crianças. Eu estou falando sobre vidas e eu estou falando sobre histórias. Essa criança existe e não é uma questão de escolha ou uma questão de gosto da nossa parte. E nessa imagem, que eu trago uma mão, uma mão, ela está virada para cima, num lençol branco, talvez um lençol hospitalar, na nossa interpretação. E é uma criança que ela tem a pele preta. Essa é uma criança que também, dentro da sua diversidade, por mais que ela não seja minoria, ela é uma maioria no nosso país, essa criança ainda sofre em relação ao acesso à saúde, ele ainda sofre em relação às expectativas e perspectivas de saúde que esse indivíduo tem. A criança diversa é a criança indígena. Essa criança, ela também sofre preconceito nos hospitais, nos serviços de saúde, nas escolas e nos ambientes que ela frequenta. Nessa imagem, uma criança pequena, uma menina que está num momento cultural e num ritual de pintura do seu rosto. Isso realizado por uma pessoa adulta, também provavelmente da sua mesma tribo, que está passando para ela referências culturais. E essa criança, ela tem sentimentos, essa criança, ela tem uma história, ela tem individualidades, e ela também é uma criança que, em muitos momentos, ela encontra o preconceito dentro da saúde. A criança refugiada, que ela é expulsa do seu país, que ela tem que fugir do seu país e viver à margem em outros lugares, e viver à margem, inclusive, do acesso à saúde e o acesso ao pediatra. Essa criança diversa que eu trouxe hoje aqui comigo para me auxiliar nesse processo, que elas estão aqui em volta de mim, eu quero que essa criança, ela consiga representar o máximo de crianças que precisam forçar a nossa sociedade ainda pelas suas existências. Essa criança, eu quero que ela represente a todos os indivíduos, em qualquer idade, que precisam provar todos os dias que a sua vida tem valor, que a sua vida vale a pena, e que a sua história não pode ser negada e não pode ser suprimida pelo preconceito que existe em toda a sociedade, inclusive nos ambientes de saúde. Nessa imagem, eu trago a diversidade através de um desenho, de uma foto, com pinos de diferentes cores e de diferentes posições, mostrando que as diferenças entre essas imagens, é exatamente essa diferença que compõe este processo. É importante a gente pensar, e a gente traz as sementes de novo, que lá naquela mão aberta, espalmada, tinha semente preta, semente branca, semente comprida, tinha semente de feijão, de grão de bico, de abóbora, sementes. Tinham potenciais guardados ali dentro, e que não é a minha perspectiva pediátrica, ah, eu gosto mais da semente de feijão e não gosto da grão de bico. Portanto, o feijão, ele é melhor e ele tem mais valor do que o grão de bico. Eu não posso usar a minha régua, eu não posso usar as minhas preferências para falar sobre os sonhos e as histórias de pessoas. E quando a gente pensa na ideia de semente, a semente, ela é representativa para a gente, porque a semente, ela tem um potencial enorme ali dentro de virar frutos, de virar uma planta, uma árvore. Só que essa semente, ela precisa encontrar um terreno fértil para que isso aconteça. Ela precisa encontrar os nutrientes necessários e ela precisa escolher alguém que regue. Ela precisa escolher alguém que acredita que se você colocar água ali todos os dias, ela vai ter um potencial de brotamento e um potencial de ter uma história. Se essa semente não encontrar tudo isso e se essa criança diversa representada pelas sementes não encontrar esse terreno fértil e essas pessoas que acreditam, incluindo o seu pediatra, no seu potencial e na sua possibilidade, essas sementes, ou ela não vai brotar, ou ela vai ter que, de forma resiliente e única, solitária, conseguir explorar e avançar em relação a todas as barreiras de forma individual. E essa jornada da criança diversa, que eu trago aqui para vocês, não é uma jornada só da criança diversa. Tem uma família ali por trás. Exatamente essa mesma imagem deste colo acolhedor apertado desse braço dessa provável mãe, desse bebê pequeno, provavelmente um recém-nascido, ele é tão frequente no meu dia a dia, ele é tão presente na minha vida e muitas vezes ele está acompanhado de tantas lágrimas, de tanta dor, que eu não poderia deixar de trazer isso para vocês. E eu não poderia deixar de falar sobre a família dessa criança diversa que precisa provar a sua existência a todo momento. Essa família, ela precisa contrariar o que muitas vezes a ciência está falando sobre o seu filho através de códigos, diagnósticos, barreiras e limites. E essa família, ela precisa encontrar esse terreno fértil, muitas vezes, de forma solitária. E muitas vezes na forma de briga por esses recursos e esses direitos do seu filho. quem cuida da família da criança diversa? Quem está olhando por esses indivíduos que precisam e que querem que os seus filhos tenham, única e exclusivamente, um espaço de valor dentro desse mundo? E a jornada da criança diversa, ela vai se cruzar com a jornada da ciência e do cuidar em muitos aspectos e em muitos momentos, como eu coloquei anteriormente. A jornada desse cientista, desse profissional da saúde, desse médico, desse pediatra, é uma jornada que começa, a princípio, quando ele entra na sua faculdade de medicina, na sua faculdade da área da saúde, que geralmente ele já tem 18, 20, 21 anos ou mais. E nós colocamos na faculdade desse indivíduo, nessa formação superior, toda a responsabilidade de modificar esse sujeito e transformar esse adulto que entrou e que ingressou naquele ambiente numa pessoa que seja inclusiva e que respeite as diversidades. E as faculdades, elas ainda pecam nesse processo. As faculdades ainda não estão preparadas do ponto de vista curricular para lidar com a diversidade nessa forma. Mas não adianta a gente só criticar a saúde, só criticar essa ciência capacitista e preconceituosa, porque nós estamos aqui hoje para falar sobre soluções. E é exatamente o motivo que nós estamos aqui, no final de semana inteiro, com tantas pessoas representando a diversidade como um todo, discutindo essa temática. Esse aluno de medicina, esse aluno de saúde como um todo, ele, na sua trajetória até os 20, 25 anos, ele passou por escolas, ele está dentro da sua família, ele ouviu sobre a diversidade do ponto de vista positivo e agregador ou do ponto de vista negativo. Uma criança que no futuro será médico ou será um cientista, se ele ouve na sua casa, na sua mesa de jantar, que é melhor ter um filho morto do que ter um filho LGBT, provavelmente ele vai ser um profissional preconceituoso e LGBTfóbico. Se essa criança, que no futuro vai ser um profissional da saúde, ele ouvir da sua família, na sua escola, em todos os seus espaços de formação, que a pessoa com deficiência é pior, ela é menor, e ela é possível de ser o foco das piadas do ambiente, tem uma grande chance desse profissional da saúde entrar na faculdade já preconceituoso e capacitista e continuar a sua trilha ali dentro de forma preconceituosa. A faculdade tem, sim, um papel muito importante. Você não está formando técnicos e robôs para conseguirem executar protocolos o tempo inteiro. A faculdade tem que te formar como um profissional muito mais amplo do que isso. Ela precisa te formar como um ser humano e um cidadão cuidando de outras pessoas. E do pediatra, especificamente, formar indivíduos que estão cuidando de outras crianças. E, dentro dessas crianças, esse pediatra não está se formando para cuidar de crianças sem deficiência. Ele escolheu ser pediatra. É cuidar de crianças. É cuidar de todas as crianças que precisam do seu cuidado. A jornada do cientista, a jornada do profissional da saúde, também se depara com a falta de diversidade e representatividade dentro das faculdades de medicina e da saúde como um todo. Se esse profissional entra para se formar médico, por exemplo, e ele tem amigos, colegas, que são pessoas que contemplam essa diversidade, seja ela uma pessoa com deficiência, seja ela uma pessoa trans, seja ela uma pessoa refugiada, a chance desse profissional conseguir entender que a diversidade faz parte e que eu posso aprender com esse indivíduo e me tornar um médico ainda melhor, aumenta muito. E aí a minha pergunta fica, cadê a acessibilidade, cadê a representatividade dessas pessoas nos bancos das universidades públicas e privadas? Qual a porcentagem desses indivíduos que o vestibular, com todo o seu gesso de ingresso, como que esse vestibular, como que essas faculdades estão favorecendo que essas pessoas estejam ali colaborando para essa comunidade universitária que está formando profissionais? E ainda, além disso, eu me pergunto o que as faculdades e como que a gente vai pensar nessa formação curricular, nessa renovação curricular necessária, de forma horizontal, de forma concreta, teórico e prática, para que esse aluno de medicina, esse pediatra, esse profissional da saúde, esse futuro cientista, se forme de modo que ele consiga olhar para o seu paciente e consiga representar esse indivíduo dentro da sociedade. E a jornada desse cientista, desse profissional da saúde, ela não poderia deixar de encontrar com a minha jornada. Nessas imagens autorizadas pelos pais e postadas nos Instagrams, nas redes sociais, desses próprios pais, eu tentei trazer de forma representativa pessoas, crianças, que me auxiliassem, que estivessem aqui comigo nesse momento. Desculpa. Tem água? Perdão. Boca seca. Representar. Chegou uma água aqui no... Estratégica. Obrigado. O pediatra vê as crianças dele, que ele acompanha, ele já fica com a voz embargada. Essas crianças que eu convidei aqui para me ajudarem nessa fala e me ajudarem a discutir essa diversidade dentro da saúde, essas crianças talvez tenham sido as minhas professoras em relação à diversidade em relação ao meu papel dentro da sociedade e o que a gente tem que pensar daqui para frente como solução para este preconceito que ainda existe dentro da saúde e dentro da sociedade como um todo. por muitas Lauras, por muitos Joãos, por muitos Pedros, por muitos Emanuais, por muitas Manuelas, por muitas crianças Ana Lívia, por muitas Caróis, por muitas e muitas crianças marinas, crianças que se encontrem representadas nesse Congresso e que as suas vozes sejam possíveis e que sejam presentes em todas as falas desse Congresso. Essas crianças, elas me ensinaram que o valor da vida delas não se mede por tempo, não se mede por diagnóstico, não se mede por cor, não se mede por questões de gênero e sexualidade, que não se mede por qualquer característica. Essas crianças, elas me ensinaram que eu escolhi de forma consciente ser pediatra e que eu tenho sempre e que ter a capacidade de acreditar no potencial de cada uma delas, mesmo quando poucas pessoas à sua volta já conseguem fazer isso. E elas me ensinaram também que nessa caminhada com essa família, eu preciso e eu posso ajudar essa família a construir essa jornada dessa criança diversa e que essa criança, ela se encontrou com a minha criança diversa que em algum momento no meu passado, na minha infância, questionou se a minha vida realmente valia tanto a pena e se o meu valor, ele era tão pertinente em relação às outras pessoas. A criança diversa que me procura hoje para o atendimento, ela conversa quando eu sento ali na maca para a gente brincar, para a gente examinar, para a gente cuidar do corpo e da vida dessa pessoa, ela encontra a minha criança diversa e a minha criança diversa que está aqui comigo hoje, ela não deixa eu desistir desse indivíduo. E para finalizar essa conversa, eu deixo uma mensagem, nessa mensagem tem alguns braços entrelaçados entrelaçados de diferentes pessoas, cores e aspectos e idades no fundo verde, essas mãos elas formam um laço, elas formam uma rede, elas formam um suporte e a frase no meio é não deixem a criança diversa para trás, nenhuma criança diversa para trás. Nós não podemos largar a mão da criança diversa e deixar com que ela ela tenha como único recurso na sua vida a sua própria resiliência enquanto o mundo fala contra a sua existência. E que essa criança diversa, quando ela ouça alguém falando que a sua presença na escola atrapalha os demais alunos, quando essa criança diversa e essa família dessa criança diversa ouvirem de alguma autoridade com desconhecimento em relação à diversidade e inclusão que os seus filhos, que tem filhos que é impossível conviver com essas pessoas, que essas famílias sintam pena não sintam raiva porque a raiva ela consome vocês, sintam pena desse indivíduo e é exatamente esse motivo que eu estou aqui hoje e é exatamente o motivo que nós todos estamos aqui hoje nesse movimento promovido por pessoas tão engajadas e tão potentes dentro da diversidade e da inclusão. Se depender de mim, nenhuma criança vai ficar para trás. Obrigado.